Final de semana movimentado na cidade de Cajazeiras, não só pelo futebol, mas também pela eleição dos novos conselheiros tutelares. Eleição essa marcada por confusão, mas confusão para aqueles que queriam votar e o local de votação não comportava. Ficou pequeno o espaço da escola estadual Dom Moisés Coelho para o tanto de eleitores que queriam ajudar os seus candidatos a lograr isso nessa eleição. A escola, que logicamente abriu suas portas sem nenhum problema, não contou com o apoio total da justiça eleitoral, uma vez que nem foi disponibilizada as urnas eletrônicas, nem tampouco outros locais de votação em outras regiões do município. 3.499 pessoas compareceram nessa sessão, onde Terezinha Carolina, que já era conselheira tutelar, voltou e se reelegeu com a maioria, tirando assim o primeiro lugar. Mas dentro dessa perspectiva, novos conselheiros representam trabalho. E trabalho esse que vai ser marcado não só pelo que já ocorre na cidade, mas também pela estrutura. Estrutura essa que é reclamada já de muitos anos e que todo mundo tende a apontar, a dizer, a cobrar, mas ninguém desiste de ser candidato. Partindo de que, se você já sabia que os conflitos, que também as dificuldades já existiam por parte do Conselho de Tutelar aqui em Cajazeiras, e acredito que não seja privilégio somente aqui nos Cajazeirenses, mas resta a pergunta. Vocês vão trabalhar com todo vigor? Porque já sabiam que ia faltar estrutura e mesmo assim deram seus nomes para trabalhar. Vão ser cobrados, não só por mim que faço imprensa, mas pela TV Diário do Sertão, pelas emissoras, por todos aqueles que contam e, é claro, vão ter o trabalho de vocês. Então, deixar de lado toda aquela choradeira de que não tem estrutura, que não tem carro, que não tem telefone, que não tem isso, que não tem aquilo, e se propor a trabalhar, tendo em vista que vocês deram seus nomes, foram votados e, logicamente, como disse, repito, serão cobrados por isso. Aristelio Marques, Direto ao Ponto.